O que você leva em conta na hora de comprar um carro? A garantia, a procedência ou a baixa quilometragem? Faz o seguinte, siga a dica do Ofertas Vrum. Dá uma passadinha no Cia Trecho 1-2 em Brasília e conheça de perto a frota de seminovos da Cautabiano. Sabe o que mais você encontra aqui? Preços e condições imbatíveis. Para quem está de olho, está namorando, um carro confortável e espaçoso, essa é a hora. Ford Fusion 2014, versão titânio. Rodas 18 polegadas, bancos em couro, central multimídia, ar-condicionado, digital, teto solar. Sabe o preço desse carro aqui? R$ 78,900. Eu acho que é uma oferta que vale até a pena repetir também. Ford Fusion, versão titânio, ano 2014, o R$ 78,900, aqui na Cautabiano, no Cia Trecho 1-2. Gosta de aventura? De curtir a natureza? Que tal esse Jeep Renegade 2016, versão longitude. Rodas de liga leve, câmbio automático, direção elétrica, ar-condicionado digital, bizone, fora o motor 2.0 turbodiesel de 170 cavalos. Por R$ 108,900, você estaciona este carro na sua garagem. Agora, se a sua garagem for grande mesmo, certamente ela vai ter espaço para este outro modelo. Jeep Grand Cherokee Limited 2015. Neste caso, é equipada com motor turbodiesel 3.0. Tem câmbio automático também, tem central multimídia com telas no encosto dos bancos e tração 4x4. O valor desse carro aqui está imbatível, R$ 215.900. Agora, se por acaso, os três modelos que a gente mostrou hoje aqui no Ofertas Vroom, estão muito além do seu orçamento, a Cautabiano tem pelo menos outros 30 carros a partir de R$ 25 mil. Cautabiano, há mais de 90 anos no mercado. Embaixo dessa capa tem mais do que um carro, tem um Audi. Além da equação perfeita entre potência e economia de combustível, todos os modelos, tem design e muita segurança. Nesse mesmo espaço aqui, há dois Q3, só esperando pelos donos e você pode ser o próximo a andar num SUV com motor 1.4 turbo de 150 cavalos, controles de tração e estabilidade e câmbio de seis velocidades com borboletas no volante. Venha hoje mesmo ao Audi Center Brasília fazer um test drive no SUV prêmio mais vendido do Brasil. Ao chegar aqui na Audi Center Brasília, aproveite para conhecer também o novo A3 Sedan com motor 1.4 turbo de 150 cavalos. O carro, já respeitado em todo o mundo, ganhou dianteira e traseira com novos desenhos e o interior esbanja tecnologia. O sistema de som com tela retrátil, entrados USB e interface com computador de bordo é só uma das mudanças que vai tornar a sua experiência de dirigir o novo A3 Sedan ainda mais agradável. E melhor do que ter um veículo prêmio é comprá-lo com condição especial. Todas as versões do A3 e do Q3 estão sendo vendidas com entrada de 60% e o restante em 12 vezes sem juros. Quer entrar no mundo prêmio economizando até 10 mil reais? É o que a Audi Center Brasília está oferecendo no novo A4 Sedan Attraction com motor 2.0 turbo de 190 cavalos, rodas de liga leve, bancos em couro, controles de tração e estabilidade e porta-malas de 480 litros. Esse bônus vale também para o Q5, um SUV com potência e espaço de sobra. Gostou? Ficou interessado? Então é bom não perder tempo porque esse bônus só vale para as duas últimas unidades. As melhores condições para você comprar o seu Audi estão aqui na Audi Center Brasília na via de acesso ao aeroporto. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Já rodou o DF inteiro e até parte de Goiás e ainda não encontrou o carro que você procura? Está na hora de fazer um pit stop aqui, na Champion Peugeot, no Cia Trecho 1 barra 2. Eu estou falando de seminovos, revisados e com um ano de mão de obra gratuita. Mas eu te garanto, o problema é o que você não vai ter se comprar esse carro aqui, Fox Comfort Line 2016. Sabe por quê? Ele está com apenas 9.300 km rodados. Além disso, tem motor 1.6 Flex MSI, rodas de liga leve, ar-condicionado, direção hidráulica e até sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Quando a gente mostra um carro no Afetas Vroom, claro, tem vantagem. De R$ 44,900, o preço caiu para R$ 41,900. Por um valor muito parecido, dá para sair daqui também de Hyundai Veloster 2012. Rodas 17 polegadas, motor 1.6, bancos em couro, ar-condicionado digital e botão Start Stop para partida sem chave. É um carro com pegada bastante esportiva por R$ 42.900,00 aqui na Champion Peugeot. E além do Veloster, tem outro carro ainda mais nervoso, mas quem vai passar os detalhes dele para a gente é o gerente de seminovos aqui da Champion Peugeot, é o Alessandro Raposo, que inclusive, gente, ó, voltou de férias, está descansado, coração aberto para poder dar bastante desconto para a gente aqui no Afetas Vroom. É isso mesmo, Cleito, bem descansado, né? Você já mostrou alguns seminovos nossos, mais um mês que entramos com força total, sucesso absoluto nas vendas de seminovos e mais ainda um lançamento da Peugeot, 208 GT Turbo 2017. Esse carro tem apenas 3 mil quilômetros rodados, 173 cavalos de potência, já vem completão de série. central multimídia com GPS e câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, além de airbags, seis airbags nesse carro, freios ABS. É, a gente está falando de um carro que é esportivo de verdade, ele não tem só uma roda ou uma grade colorida, não, ele tem pegada esportiva, eu pessoalmente testei, fui no lançamento desse carro em Fortaleza, pelo Vroom Brasília e de fato eu garanto, é um carro muito gostoso de guiar e muito potente também. É isso mesmo, temos test drive dele para as pessoas conhecerem a forma de guiar esse carro, câmbio manual com 6 velocidades, então é bem interessante, vem conhecer, tenho certeza que vão gostar. Ó, só para lembrar, a Champion Peugeot fica no Cia trecho 1 barra 2 e funciona de segunda a sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde. Champion Peugeot, prazer em servir. Está em busca dos melhores carros, das melhores marcas e com os melhores preços? A sua busca termina agora, venha para a SMAF Semi-Novos da 916 Norte. Aqui você encontra o maior pátio de semi-novos do DF com as condições preparadas especialmente para você. A gente começa com o Fiat Punto Essence 2016, motor 1.6, 16 válvulas, é um carro novo, novo, novo por 42,990, vale repetir? Fiat Punto Essence 2016 por 42,990. Aqui do lado, o modelo top de linha da Peugeot, 308 Aluri, ano 2013, ele tem rodas de liga leve, ar-condicionado digital, teto solar panorâmico, é um carro de fato muito completo, por 33,990. Vamos repetir também essa oferta, porque pode ser um carro preparado especialmente para você. 308 Aluri, ano 2013, por 33,990, só aqui na SMAF Semi-Novos da 916 Norte. Agora o carro mais completo mesmo, aqui do salão, sem sombra de dúvidas, é esse Ford Focus Titânio, ano 2015. Anote aí, rodas 17 polegadas, bancos em couro, câmbio automático, motor 2.0. O preço desse carro, 62,990, é o mais baixo do Distrito Federal. Se você quiser, agora, um modelo ainda maior, mais espaçoso, é esse aqui do lado, Hyundai Santa Fé, versão GLS, ano 2010. O motor, V6, a tração 4x4. Além disso tudo, para aumentar o seu conforto, bancos em couro, e câmbio automático. O valor desse carro aqui, R$ 36,990. Você vai pagar R$ 36,990 e vai estacionar na sua garagem uma Hyundai Santa Fé 2010 com motor V6. E aqui é assim, você tem sempre os melhores carros, com os melhores preços. Venha hoje mesmo, para a SMAF Semi Novos, converse com os nossos vendedores e descubra o que eles podem fazer por você. Venha para a SMAF Semi Novos e feche um ótimo negócio. Ofertas Vroom. Um oferecimento SMAF Semi Novos. As melhores opções no maior pátio de Semi Novos do DF.